E aí, gente, bom dia. Tudo bem aí? Eu quisera me apresentar. Meu nome é Erwin. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência nova, diferente no sul chileno, para quem está procurando uma experiência, talvez, diferente do que é no Brasil. Se vocês, sol, praia, é normal. Talvez no sul chileno, a experiência vai ser nova. Então, para desfrutar com a família, com a namorada, com a pessoa que vocês quiserem dar e mostrar coisas da natureza que podem chegar a ser inesquecidas. Um prazer que já tenha conosco aqui com o equipo que trabalha no sul de Chile para mostrar a natureza. Vamos ali, gente, para mostrar e conversar o que talvez agora, quizás, pode ser que eu já explicar um pouquinho mais de novo, porque se já conseguimos mostrar para todos vocês aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Neve, montanhas, lagos. Olha que interessante, na margem esquerda, todos os namorados. Aproveitando o dia, que é no sul chileno um privilégio, mas ajuda não tão ruim. Por quê? Porque dá também para ver as cordilheiras e as montanhas e os botões, cobertos com a neve linda, com a experiência, com certeza, milhas de brasileiros que passam pelo sul chileno, não está errado, esquece, e esquece. Então, compartilhe um pouquinho. Além de que é virtual, pode resultar interessante para quem procura um destino, como já conseguem ver vocês aqui na margem do lago, ou na margem do mar, do pacífico, ou as meninas que estão aqui também, na margem do meio, aproveitando de jogar com a neve, fazendo anjos de neve, ou, na verdade, desfrutando na família, ou também pessoas que estão de uma forma um pouquinho mais romântica, talvez lembrar o Natal, de ser para o Esfero Norte, que é diferente. Mas conseguem ter essa amostra que, com certeza, vão adorar. E, para continuar, eu quero localizar a vocês como um turista, já que falar de Chile, pode se considerar diferentes lugares. Como o deserto de Atacama no Norte, o centro com os Vineses, também com a neve, mas quem visita Santiago, com certeza, vai poder ter diferente área de patrimônio histórico, certo? Ou também cercano das cordilheiras, que é muito reconhecido por todo o turista brasileiro que procura, também, fazer um deporte de aventura, de inverno, ou simplesmente aproveitar um dia para fazer com a família o meu namorado, que é um de Cossê, né? Então, temos ali Santiago, e dá para ver, só para comparar. Quase como falar que fica no meio de um país, tá? O destino que nós queremos oferecer a vocês, com essa experiência que já estávamos falando, fica quase a 1.100 quilômetros para o sul. Então, já é uma distância menor, que dá para nós aqui, poder mostrar muita coisa. Por exemplo, eu já explicava, temos um marco pacífico, muita coisa que poder falar, muitas matérias que poder compartilhar com vocês. A gastronomia, certo? A cultura, que temos no sul, que é, a verdade, que é multicultural, com a cultura originária, como também europeia. Então, pode resultar interessante, porque vamos mostrar um pouquinho mais para a minha frente. Então, nosso destino, a verdade é que é uma cidade interessante, que fica balanceada, protegida pelas cordilheiras, também parte no meio do Chile, que é Portomontes. Portomontes é a capital do Estado dos Lagos. E a verdade é que o nome dá certinho, porque dá para ver que tem muitos. Mas, onde eu estou aqui falando com vocês, é outra cidade linda, chamada Portovaras. Portovaras é um destino interessante, já que fica, como já vocês podem ver, na orla do lago que já havíamos mostrado, que tem um nome bem diferente do que é Jankiwi, que é um nome indígena, que é um nome da cultura local, chamada Huitichis, que é, a verdade, como qualquer étnia, tem muita coisa interessante, que dá para falar muito, porque já conseguimos ver um amanecer. Imagina que vocês, gente, sentados no lago ou no hotel, vendo a salida do sol, ou com a noite, a lua, também, então, resulta bastante interessante a ideia. Aqui está um nome que eu queria, vocês conseguiram ler, que não é fácil, já que não é espanhol, castelhano, mas fica também num cantinho esquerdo, tem uma pontinha ali, dá para ver Portovaras. E a verdade, gente, que é, é o lago, não dá para errar aí, que talvez vocês podem pensar, Erwin, como isso pode ser um lago tão grande? E é, é o mesmo lago muito grande, que aí já tem um nome para vocês, Jankiwi. Podemos traduzir para o lugar profundo, para ter uma matéria do idioma dos aborígenes naturais. Não muito longe de onde fica Portovaras, já também temos muitas áreas de natureza e partes nacionais. Se nós viajáramos quase uma hora, conseguiríamos ver cachoeiras, rios, outros lagos também, que a gente gosta muito de ter esse contato com a natureza, passear, oxigenar a mente, os pensamentos, já que, em último tempo, o abrataque estava tudo bem, bem complicado. Então, por exemplo, se você gosta de caminhar, tem trilhas maravilhosas para você andar. Se é uma época de inverno, com certeza, tem que ter um pouquinho mais agassalhado, mas vai adorar, porque, claro, dá para ver tudo no ar. E o vulcão Osorno, que já está também aqui, vocês conseguirem ver, e chamam muito a atenção, porque é o símbolo local. Se você está procurando um lugar onde se quer aproveitar, pode ser um destino muito interessante também, muito pertinho de Portovaras, aproveitar, ter o meio-dia e sair, e dar um direito de contato com a natureza. Agora, como mostrar? Eu acho que quem fala, as imagens postas só as falam, completamente. Dá para ver no inverno, como tem esse teleférico. Desculpa aí, gente, uma cadeira. Não tem teleférico com uma cadeira, se é aberto. Então, tem outra sensação, frente da natureza. E, nas cachoeiras que eu estava falando, tudo aí com a influência vulcânica, muito interessante de mostrar, para quem gosta dessa experiência também. Agora, não muito longe, como a experiência de meio-dia, para sair e ver outra parte da cultura local, tem a ilha de Chiloe. Um destino imperdível, porque dá também para mostrar como se entremescla a cultura, bom, de conquistador espanhol, também com a cultura local de Mapuche, em lugares bem diferentes, onde dá para ver fortes, palafitas, gente, que aqui também dá para ver na imagem, muito coloridas, que são as palafitas, e que dão um interessante prisma entre as duas culturas. Com o mar, com a gastronomia também muito rica, e especialmente com a arquitetura, museus, certo? Mercadinhos, olha aqui, olha aí, gente, dá para ver a batatinha, dá para ver queixos, dá para ver muitos produtos, frutos do mar, e também que estão difumados. Então, artesanato, que a gente pode ver, o color das igrejas, que é verdade que é única, já que são feitas em madeira. Feita a única arquitetura em madeira local e nativa da zona e da área. Aqui também podemos ver, se você, já por um ponto mais tranquilo, e talvez por aí um pouquinho mais romântico, onde pode ajudar também ao corpo a se relaxar, de um ano muito difícil, de um ano com muito estresse, a gente pode procurar um lugar até o mar. Olha que coisa linda, a gente pode descansar. As termas maravilhosas. Água quente, quase 40 graus de temperatura. Olha, não é o mar que talvez o mundo do Brasil já tem saído de caça, muitas pessoas, especialmente o nordeste brasileiro. Mas, se vocês propõem essa experiência, de aproveitar românticamente, um lugar tranquilo, e sabendo que para vocês vai ajudar o corpo, também temos a atividade que vai para o laura dos lagos, e vai também para as cordilheiras, e vai mostrando o lugar que mistura duas coisas, tá? Muito pertinho desse aqui, Enseada, certo? Que tem o Pacífico também. E, por exemplo, caminhar umas as trilhas aí, estava a experiência quase mesmo. Olha, no meio da mata, certo? Quem mais tranquilo que vê a floresta aí atrás. Olha, olha o espelho de água que dá para ver aí, tá? E a verdade é que também, alguma vez dá para ver alguma raposinha que pode andar também com a natureza, já que é tão virgem. Você não precisa caminhar muito, nem entrar muito na mata para ver essa coisa tão linda que dá estar em direto contato com a natureza. Parques nacionais. Vocês podem ler aí, como tipo de passeio, Parque Nacional Alerce Andino. Andino já tem uma ideia, a Cordilha dos Anos, tá? A grande cordilheira que quase todo o Chile a gente pode ver e experimentar o que ela dá no coração. Agora, aqui, no Parque Alerce, o que é Alerce? Uma árvore milenário, pessoal. Se o Norte América tem o que é a sequoia, a gente aqui, felizmente, temos as procurações forestais, nacional, que cuidam esse monumento natural, um árvore milenário. Então, a verdade é que aqui vocês podem ver como essas meninas aí que na brincadeira estão pegando uma mão na outra. Eu sei que o tempo voa para mostrar tudo, mas podem ver aqui uma família caminhando também. Eu estava falando que tem uma preocupação muito, muito importante os guarda-parques para preservar. Preservar para as gerações pelo que vocês já dá para ver aqui. Olha, pessoal, como quase 200 ia chovendo, com certeza vai ter uma mata muito densa onde que caminhar. Mas tranquilos, porque vocês podem caminar e não tem bicho perigoso, gente, não tem jararaca, não tem pombra que vocês podem estar aí. Gente, eu quero entrar aí, não. E o contrário, a gente vai desfrutar, vai durar, porque a verdade é que não tem perigo nenhum. E, novamente, conseguimos ver o Lago de Ankiwe. Eu já estava falando no começo do vídeo que tem uma multicultural. É que é interessante se eu comparo um pouquinho com o Brasil. Por quê? Porque o Sul Brasileiro, vamos chamar assim, Gramado, Blumenau, Canela, Santa Catarina, Campos de Jordão, a influência alemana pessoal é úmica, muito forte. No Sul Chileno, em área que eu já estava mostrando aqui nas margens do Lago e no estado dos Lagos, tem uma cultura alemana muito forte, já há mais de 150 anos, que tem esta, a verdade, direita a relação com a cultura alemana. Por exemplo, como vocês já dão para ver aqui, com a arquitetura, os festivais, com museus, mas especialmente também com a relação que tem com a Alemanha, um pouco já com tantos anos de integração. Então, olha aqui pessoal, cuidado, normalmente os vulcões. E o principal, o vulcão Osorla, que é um símbolo, o símbolo também para vocês ficarem tranquilos no vulcão ativo que tem com fumaça saindo lavas na caixinha famosa também por isso. O contrário, um vulcão muito tranquilo e a verdade que nós estamos aqui já para convidar e que vocês podam nos visitar. Vamos estar sempre no Chile com os braços abertos. Eu sou Erwin, vou estar esperando vocês, também nossa companhia por qualquer dúvida que nos luta. Pessoal, um abraço, beijos, vamos ver no A.I. gente. Tchau. 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 Tchau.